Música O Japão no Caraca apoia foi o ensaio de Timor-Oansira e a área técnico criativa. O professor Mitsuri amado do Japão, segundo ano, assomou o primeiro-ministro Kairala Shanana Guzmão, onde discute o ensaio de apoio foi o ensaio de Timor-Oansira e a área técnico criativa. O ensaio de contribuir para o processo de desenvolvimento. O primeiro-ministro Kairala Shanana Guzmão, eu coloco o intercâmbio entre Timor-Leste e o Japão. Eu coloco o ensaio de apoio foi o ensaio de contribuir para o time. Para o ensaio de apoio foi o ensaio de contribuir para o time. Eu coloco o centro-Japão, onde apoio foi o técnico criativo. Prime-ministro. Da Daune, governo do Japão, Lio-Rússia, Zahika Moss, facilita bolso do estudo para Timor-Oan Nainen, onde hala o estudo do doutoramento e a UESA da Universidade. Santina de Jesus, Adérito Simenes, GMN.